Olha, a equipe de fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos multou duas mulheres que estavam comercializando jaquetas de couro no centro da cidade, na tarde dessa quinta-feira. Na quarta-feira, eu mandei uma mensagem lá para o Donizete, que é o responsável pela pasta, e questionando ele e o Donizete rapidamente, no dia, já não tinha como eles realizarem a fiscalização. Porque esse pessoal, eles estão trabalhando à noite, só que aí foi à tarde. Eles vão ficando mansinhos, e quando vê, já estão durante o dia. Eu até falei para o Donizete, a gente fica até com dor no coração de ter que fazer isso. Mas é complicado para quem tem loja que vende esses artigos de couro ali no centro, tem duas ou três lojas, que pagam aluguel, que geram emprego, que pagam imposto, e aí vem o pessoal de fora, que nem daqui é, não deixa um centavo na cidade para vender as jaquetas. Se tem lei, a lei tem que ser cumprida. Eu acho que é injusto como comerciante. Quem tem comércio, quem paga imposto, sabe o quanto é difícil se manter no mercado. E aí é chamada concorrência desleal. É para isso que o município tem que atuar, e eles atuaram. Teve denúncia de que esses ambulantes estariam comercializando os produtos da Lina Assis Figueiredo, e eles estão ficando toda semana, principalmente à noite. Eles vão depois das seis, que é a hora que o pessoal da fiscalização não atua mais. Ali na Assis Figueiredo, na esquina com a São Paulo, os fiscais encontraram as duas mulheres que estavam, você vê na imagem, comercializando as jaquetas. Segundo o secretário de Serviços Públicos, o Antônio Donizete Albino, as mulheres foram multadas e convidadas a deixarem a cidade para que não voltem a comercializar os produtos em poços. É complicado, a gente fica com dor no coração realmente. Esses dias que tinha três carros desse pessoal, tinha até criança dentro do carro à noite. Trabalhar todo mundo precisa, mas eu acho que prejudicar o comércio também não é justo. Já a polícia militar prendeu em flagrante três homens, no momento em que eles estavam desmontando um carro, produto de furto. Olha isso aí. Ah, isso aí não, isso aí é o pato do Detran. Bom, suspeitos foram abordados na rua Clementina de Jesus, lá na Estância São José. Foi na noite da última quinta-feira. Após denúncia, a polícia militar seguiu para o endereço indicado e no local, os suspeitos de 33, 39 e 40 anos foram flagrados desmontando o veículo Gol. Os militares checaram o número do chassi do veículo e ficou constatado que se tratava de um carro furtado em Andradas, isso no dia 2 de agosto deste ano. Bom, para a polícia, um dos suspeitos relatou que nesta segunda-feira, 29 de agosto, ele foi procurado na residência dele por uma pessoa de origem cigana, morador do Jardim Kennedy. Essa pessoa teria oferecido o veículo por 700 reais. É uma pechincha, né? O suspeito aceitou comprar o veículo, que foi entregue no endereço dele, em um guincho, pois o carro já estava semidesmontado. Ele falou que pagou os 700 reais para o suspeito e prometeu entregar a nota fiscal do veículo no dia 5 deste mês, pois, de acordo com ele, o carro foi arrematado em um leilão, mas o suspeito teria perdido o contato do cigano. Aí, na segunda PM, os outros dois suspeitos que estavam no local relataram que em nenhum momento teriam ajudado a desmontar o veículo e, muito menos, tinham conhecimento de que o carro era furtado. Bom, não adiantou nada. Os três foram presos em flagrante por receptação e foram conduzidos até a delegacia. O carro foi removido ao pátio do Detran. Que história mais doida é essa, né? Bobo se acreditou também, né?